Sim, Experiores apresenta O espetáculo de maior sucesso Em eixo Rio-São Paulo Ao som de Marisa Monte Romero e Juneta A maior história de amor de todos os tempos Agora nos cinemas da sua cidade Garanta seu ingresso nos sites E nas bilheterias dos cinemas E venha se emocionar Eu penso em você Deixo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de... Amém... Amém...